Fala pessoal, e dessa vez vamos falar de Quasar Vision Lançamento dessa linha de oboticário Que pra falar a verdade não me surpreende tanto Não tem me surpreendido nos últimos tempos Porém, frasco novo, vamos ver o que essa fragrância entrega Unboxing e primeiras impressões Fica comigo Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal Aqui a gente fala de perfumaria fina E hoje falar um pouquinho de Quasar Vision Nova fragrância, novo frasco, nova embalagem, tudo novo Mas e aí? Será que vai entregar algo diferente? Será que a gente cobra demais de Quasar? Por ser uma linha ali intermediária, quase de entrada de oboticário Já teve seu momento, né? Mas eu acho que às vezes vem muita paulada Mas em gato morto que a gente sabe que não tem tanta a entregar assim Porém, um perfume pro dia a dia normalmente o Quasar funciona Mas eu gostei já que eu vi na internet de frasco novo e do restante Vamos ver já já Porque antes, como sempre, eu peço rapidinho pra você deixar um like Se inscrever no canal se gostar do conteúdo Ativar os sininhos pra receber todas as notificações logo que eu lançar os vídeos Me seguir nas redes sociais Felipe Leal Perfumes, que lá tem conteúdo do dia a dia Conteúdo rápido e muita antecipação do que vem pra cá Acontece lá Me segue lá que tem coisa legal E vamos lá Vamos falar de Quasar Vision Bom pessoal, ó aqui Embalagem, vamos abrir Sem perder muito tempo Embalagem nova Vamos ver o que que tem de diferente O que que pode Ó, pra quem gosta Bom, vamos lá 100ml Deixa eu ver aqui Vamos saber um pouquinho da inspiração dessa fragrância Ele é um fouger fresco Bom, eu acho que aqui não tem nenhuma informação de história Deixa eu ver aqui se tem no site Que a gente sabe um pouquinho Da origem, né? Da ideia dessa fragrância Ó, aqui tem Quasar de O Boticário Te incentiva a buscar a mudança Em vez de esperar por ela Estar à frente Exige visão e ação É sobre enxergar além Transformar a realidade Blá, blá, blá Qualquer que seja seu objetivo O frescor clássico de Quasar Desodorante Colônia Te move além Protagonizado Protagonizado pela Mandarina Lavanda Cedro Quasar Vision traz o frescor clássico Inspirado nos potentes ventos do horizonte Capazes de mudar o fluxo da água Promover mudanças Uma fragrância masculina única Que te incentiva a estar à frente Através da moderna combinação de notas metálicas Gosto disso Ao atemporar o frescor das notas cítricas aromáticas É... É isso Fouger fresco Então vamos lá Vamos Partir pra Como é que vem? É interessante que a coloração dá a sensação nova do frasco, né? Que é aquele frasco antigo Porém modernizado Eles voltaram mais um pouco pra aquela ideia do antigo Modernizado Ah, vem aqui do lado Exatamente Tudo aquilo que eu li lá no site Tá aqui do lado Então vamos lá Ah, cara Muito mais bonitinho Muito mais legal Muito mais legal Remete ao clássico Porém modernizado Tampa mais bonita Pegada do frasco melhor também Quem gosta dessas coisas mais sinestésicas, né? Se eu não estiver falando besteira Gosta dessas coisas, né? Desses detalhes O boticário Tudo aí Beleza Vamos lá Esse lado metálico Esse lado Fouger Vamos lá Primeiro a gente testa na fita Depois a gente testa no... Eu não sei se o Vision é uma linha que retorna Ou é uma linha nova Confesso que não fui buscar Ele está me trazendo muitas referências do clássico Eu trouxe até o clássico aqui Para a gente... Olha como é que ele era, né? E olha aí E eu já achei esse frasco bonito, hein? Pelo amor de Deus Tudo bem Eu vou até borrifar aqui o clássico Para a gente fazer uma comparação Porque me deu uma sensação de ser algo muito próximo Do clássico, né? Eu acho que o clássico deve ser um pouco mais verde Vou falar para você O clássico é melhor Bom, comparando O clássico parece ser melhor Mais picante Mais energético Mais verde Tá Mas vamos lá Vamos voltar para ele Muita lavanda, né? Essa lavanda vem com grande destaque Não sei se é... É a lavanda? É a lavanda, com certeza Mas me traz... Essa... A mandarina não vem aqui trazendo Um frescor cítrico tão evidente Parece que na fita Que é algo que distribui até melhor Dá muito a sensação do domínio da lavanda Nesse primeiro momento Vamos ver aqui na pele Como é que ele reage Cara, o frasco está uma delícia De bonito Muito interessante Ele... É a na pele A gente já tem essa evolução Você já tem aqui no primeiro momento Uma... Aí é Vem Vem um pouco de um cítrico Só que vem alguma coisa mais mineral Vem uma saída mineral Pode ser essas notas metálicas Informadas aqui Que dá mesmo Uma sensação De uma tônica Me lembra aqui uma tônica Essas tônicas saborizadas Que você tem aquela coisa Que dá aquele comichão Na ponta do nariz Mas a lavanda já começa a se destacar Então assim Por um lado Flanker, pra mim Tem que lembrar um pouquinho O seu Principal O seu tradicional Então a questão aqui O que me lembra mais É a lavanda Ele tem essa saída Um pouco mais metálica Ah! Um pouco mais metálica Mineral Na pele fica mais agradável Esse é aquele tipo de perfume Que quando você Testa na fita Ele não tem o impacto Que é testar na pele Parece que você não ressalta Determinadas notas Na fragrância Ele tem aquele aquoso Da lavanda Que parece até Um toquezinho Meio aquático Me dá essa sensação Porém eu acho Que é uma impressão Da lavanda Com o lado Da mandarina Tem um cítrico aqui Tem a sensação Levemente mineral E já começa A virar lavanda Pode ser que tenha Algum verdinho também Que não foi citado aqui Ou é o efeito Da lavanda Que aparece aqui Em destaque Bom gente É isso Quasar Vision Frescor Fácil de usar Perfume cotidiano Cara daquele perfume De academia De você sair Pra ir no mercado Comprar alguma coisa Se você trabalha Com um trabalho Mais informal Combina bem Se você trabalha Com coisas na rua Andando pra lá e pra cá Combina bem Essa vibe Mas Pede aqui nos comentários Se vocês querem Vídeo completo Que aí eu falo Mais dele E aí pega A percepção completa Se ele é legal Se ele supera O tradicional Eu vi que tem muito em comum Um tradicional Tá E vamos ver O que ele entrega Parece que ele misturou Um pouquinho Daquela versão clássica Do 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 Quasar E trouxe um pouquinho Também do Quasar tradicional Reformulado O Quasar Clássico Que ainda vende no Boticário Com o Quasar tradicional Parece Mas ele É um perfume simples É um perfume bem básico Papum Cotidiano Quanto mais Se vocês pedirem aqui Tá bom Até o próximo vídeo Um grande abraço E tchau tchau